Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência Einstein, o criador da teoria da relatividade, o colocou na lista dos 10 maiores cientistas do mundo. Ele era físico, mas considerava a intuição uma das melhores armas da ciência. Foi um importante crítico de arte do Brasil, amigo de Volpe, Bruno Giorgio, Pancetti, dentre outros. E foi graças a uma das suas descobertas que foi possível entender o colapso das estrelas supernovas. Esse aparelho que vocês estão vendo aqui pode vir a comprovar a existência de ondas gravitacionais preditas pela teoria geral da relatividade de Albert Einstein. E recebeu o mesmo nome do homenageado do programa de hoje da série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas do Brasil, Mário Schenberg. Essas belas imagens que você acabou de ver são imagens de supernovas. Supernova é o nome dado aos corpos celestes surgidos após a explosão de estrelas. O entendimento desse processo só foi possível graças ao físico brasileiro Mário Schenberg. Dono de uma carreira brilhante, Mário Schenberg estudou engenharia e matemática, caminho usado na época, já que não existia carreira de físico. Trabalhou com mecânica quântica, termodinâmica e astrofísica. E publicou mais de uma centena de trabalhos em vários ramos da física e em matemática. Quem vai nos contar um pouco da história de Mário Schenberg é o professor José Luiz Goldfarb, da PUC de São Paulo. Ele é físico e doutor em História da Ciência. Qual a importância de Mário Schenberg para a física? Mário Schenberg teve uma atuação bastante importante na física brasileira, porque ele, depois de jovenzinho aí, vindo do Recife, vindo para São Paulo, ele vai para o exterior, interage com os grandes nomes da ciência do século XX e dentro dessa interação ele consegue colocar lá o seu dedinho, deixar a sua marca, principalmente, talvez a gente pode dizer, como a área mais forte de atuação do Schenberg, a astrofísica, a ciência que estuda os céus, a cosmologia, o que é tudo isso que a gente, quando anoitece, a gente olha para o céu, fica maravilhado, é para ficar maravilhado, mas a gente também quer entender o que está acontecendo. No século XX, talvez a grande novidade dentro da cosmologia é que a gente descobriu que as estrelas, diferente do que se pensou durante milênios, elas não estão fixas, não são eternas. Elas também são como nós, seres vivos, que nascem, vivem e morrem. E esse processo do nascimento, crescimento, explosão, morte de uma estrela, é um processo que a astrofísica, os físicos teóricos, matemáticos, usando a ciência, as novas teorias do século XX, resolveram entender profundamente. E o Schenberg foi uma dessas figuras, um nordestino da peste, que foi investigar esse assunto viajando pelo mundo. O Schenberg gostava que tudo aquilo que era mente, maluco e tal, chegasse aonde? Na casa. Um pensamento dele de que não importa, isso valia na ciência, valia na arte, que ele era muito envolvido também, não importa quão maluco for uma ideia. Ela é humana? Ela é humana. Por ser humana, é uma posição filosófica, ela tem a ver com a vida, tem a ver com a realidade. E qual foi a importância dele na formação de pesquisadores no Brasil? O que o Schenberg mostra? Que em pouco tempo, ele vem do Recife, estuda lá... Em 1944, terminando a Guerra Mundial, o Schenberg participa no Teatro Municipal, aqui em São Paulo, da cerimônia de formatura, do pessoal da USP. Ele é o Paraninfo, ele é chamado como professor, era para ser o Monteiro Lobato, mas o Monteiro Lobato estava no exterior, é uma figura intelectual importante do Brasil. E o Schenberg, o que ele fala nesse discurso? Eu acabei achando um dia uma cópia desse discurso. Ele fala assim, nós não temos, na época, os argentinos eram bons de carne, né? Vendiam carne para o mundo inteiro, a Argentina já tinha metrô, tinha laboratórios de físicas incríveis, ganharam prêmio Nobel, literatura e tal. Então, ele fala, nós não temos a carne da Argentina para vender. Nós não temos, não tínhamos naquela época, tanto minério como tal país. Então, ele vai mostrando que a gente materialmente, e o que a gente pode esperar para o futuro, ele estava na frente dos jovens lá no municipal. A gente pode esperar muito, porque a gente tem talentos, que era o pessoal com quem ele estava interagindo, dando aula. Matéria humano, patrimônio humano. Matéria humano, ele é extremamente inspirador, né? E a pessoa transitar, o Gilberto Gil fala, o Schenberg transitava, né? Transitar entre o mundo da arte, o mundo da ciência, ainda é muito difícil, porque ainda existe uma visão muito estática, né? Onde você ou você sente isso, ou você é artista. Mário Schenberg nasceu no Recife em 1914. Na infância, o interesse pela arte veio antes da ciência. Numa viagem a Paris, ficou encantado com as catedrais góticas, e acabou se tornando um dos mais importantes críticos de arte do Brasil, incentivador da pintura e das artes plásticas. A gente sai daqui e vai conversar com a filha dele. Vamos lá. Eu vou conversar com a geneticista Ana Clara Guerrini Schenberg. Como é que era o seu pai e família? Olha, meu pai era uma pessoa muito caseira, gostava mesmo de ficar em casa, gostava de ficar com os gatos, ele tinha muitos gatos. Gostava de receber as pessoas em casa. A casa vivia cheia de gente e era o ambiente predileto dele, era a nossa casa mesmo. E a paixão pelos quadros, hein? Ele era absolutamente aficionado, né, de artes plásticas, de uma maneira geral. As outras coisas não curtia tanto, não era muito ligado a músicas, essas coisas, mas artes plásticas eram uma parte muito importante da vida dele. E é verdade que ele tinha quadro até na cozinha, numa geladeira desativada? Tinha quadro pendurado pela casa inteira, porque não comportava, né? A nossa casa não era grande, era um apartamento relativamente pequeno e ele começou a acumular aqueles quadros todos, não tinha onde pôr, né? Então ele pendurava na casa inteira, na cozinha, no banheiro e começou a acumular os quadros empilhados, assim, atrás dos móveis, né? Qual foi a maior lição que ele deixou pra você? Olha, ele me deixou a lição de que a gente tem que ser fiel àquilo que a gente acredita, né? E não ter medo de dizer a verdade, né? Então se você tem aquela convicção, você tem que seguir por ali e fazer com que os outros, tentar pelo menos fazer com que os outros pensem como você, né? Eu acho que nesse ponto ele me deixou uma lição muito bacana Você já ouviu falar no processo Urca? Depois do intervalo, você vai conhecer os detalhes da descoberta mais importante de Mário Schoenberg e vai ver como o trabalho dele influenciou o estudo das supernovas Vai ver também como ele encarava os fenômenos paranormais que ele classificava como parafísicos Não sai daí não, porque o Globo Ciência volta já já O raciocínio é importante pra provar as coisas, mas é a intuição que mostra a solução dos problemas Mário Schoenberg, o nosso personagem de hoje da série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas do Brasil se considerava uma pessoa de tendências intuitivas e não de muitos raciocínios Ele acreditava na existência de uma parafísica, termo que ele preferia usar quando se referia à parapsicologia e segundo ele, os cientistas deviam estar abertos ao desconhecido Ele defendia a importância da fusão entre a biologia e a física e dizia que a parafísica poderia estar entre as duas Quem vai nos explicar essa história é a professora Amélia Império Hambúrguer, da Universidade de São Paulo, a USP Ela é pós-doutora em Física e foi aluna de Mário Schoenberg Como é que ele era como pessoa e como professor? Ele tinha assim interesses diversificados com artistas e tinha uma visão muito interessante e profunda da, eu diria, da psique humana Como é que era o mestre Schoenberg? Uma coisa como professor que a gente tem que salientar dele é que ele foi muito importante para a organização dos laboratórios aqui no Instituto de Física Ele foi diretor durante vários anos e fundou o Laboratório de Estado Sólido junto com outras pessoas porque ele não era da área, mas teve muita importância esse laboratório Ele dizia que a parafísica, o termo que ele preferiu usar quando se referia a parapsicologia, estaria entre a biologia e a física É verdade? A senhora concorda? É possível que ele inventou essa palavra de parafísica e ela pode perfeitamente mediar as áreas entre a psicologia e a física Na visão do professor Schoenberg, os fenômenos básicos eram fenômenos físicos Também da psicologia Então, tudo poderia ser perguntado na pesquisa em física Existe uma teoria científica dos fenômenos paranormais ou parafísicos? Não, não existe nenhuma prova empírica e nenhuma teoria científica que abranja esses fenômenos Quais foram os principais trabalhos dele aqui na USP que a senhora ressaltaria? Ele mesmo destaca os trabalhos dele em mecânica estatística e que ele acha que são os mais importantes A principal descoberta de Mário Schoenberg recebeu o nome de efeito Urka Aconteceu em 1940, quando Schoenberg trabalhava com o astrofísico russo naturalizado americano George Gamow, um dos pais da teoria do Big Bang Que tal a gente conhecer um pouco mais sobre essa história em Campinas, hein? Vamos lá! Quem vai nos receber é o professor Ernesto Kemp, doutor em Física O que são supernovas? Supernovas são estrelas, assim como a nossa vida As estrelas têm uma sequência na vida delas também, de nascimento, vida e morte E as supernovas assinalam o final de estrelas com mais do que oito massas solares, né? A explosão de uma estrela é o que dá origem à supernova E explosão é a morte de uma estrela, é isso? É, pode ser considerada como a morte de uma estrela Mas na verdade outras coisas nascem depois da morte de uma estrela O que acontece é que no final da sequência evolutiva Na sequência da evolução da vida de uma estrela A estrela passa a vida dela toda fundindo elementos ou gerando energia Pra mandar luz e calor que a gente recebe todos os dias Através da fusão nuclear Então ela junta elementos leves Juntando, por exemplo, elementos como hidrogênio Fundindo gases como hidrogênio Pra formar gases formados de átomos mais pesados Por exemplo, ela junta quatro hidrogênios Quatro prótons vindos de hidrogênio Pra formar um átomo de hélio E à medida que esse consumo desse material vai se dando ao longo da vida da estrela Essa energia vai se esgotando Então a vida da estrela toda é uma eterna briga Da atração gravitacional da massa da própria estrela Contra o calor Contra a pressão que é gerada dentro do interior da estrela Por causa do calor gerado por essas reações nucleares Então ela fica o tempo inteiro Nessa luta de contração Por causa da atração gravitacional gerada pela própria massa dela Contra a expansão que seria produzida pelo calor Gerado por essas reações nucleares que ocorrem no interior da estrela Onde é que Mário Schemberg entra nessa história toda? Mário Schemberg teve um papel bastante central Pra explicar na formulação da teoria de supernovas Porque exatamente esse mecanismo de supernova Ele tinha um quebra-cabeça a ser resolvido Pelo seguinte Quando nesse processo de contração O que acontece com a física é que Quando você contrai a massa da estrela De uma maneira muito rápida É que necessariamente a temperatura no interior da estrela Deveria subir Subindo a temperatura no interior da estrela Deveria aumentar a pressão E aí o que que aconteceria? Novamente essa pressão Deveria acontecer uma repulsão E ela deveria entrar em equilíbrio novamente Ou seja, o processo de colapso gravitacional Não deveria acontecer Então há alguma coisa Algum agente deveria ser responsável Por arrancar energia de forma muito rápida Alguma coisa muito fugaz Deveria ser responsável por roubar energia De dentro da estrela De maneira muito eficiente Então naquele momento a problemática É dizer, descobrir que elemento era esse Exatamente Quem seria o responsável por drenar a energia De forma muito veloz De forma muito rápida De dentro da estrela De forma a possibilitar esse colapso gravitacional Como é que ele resolveu esse desafio? Pois é Nessa época o professor Mário Schenberg Ele estava com uma bolsa de estudos Trabalhando nos Estados Unidos Com o professor George Gamow O George Gamow Ele é um dos responsáveis pela teoria do Big Bang E ele já era reconhecido nessa época Ele tinha trabalhos bastante importantes Em mecânica quântica E o professor Mário Schenberg Estava trabalhando com ele como colaborador Nesta época E eu acredito que ele era uma pessoa Bastante brilhante Não preciso dizer isso Então acho que foi bastante inspiração E bastante transpiração também Com bastante cálculo E eles tiveram essa ideia Que na época tinha uma partícula Que também estava sendo bastante debatida Que era o neutrino Uma partícula elementar Que foi postulada Para explicar uma série de fenômenos De decaimentos radioativos Que também estavam com problemas Para serem explicados Então essa partícula Que era considerada bastante bizarra Na época que era o neutrino Que tinha algumas propriedades Bastante consideradas Bastante esquisitas Para a época Que hoje em dia É uma realidade refutável E faz parte inclusive Do panorama que a gente tem Para construir a matéria O professor Mário Schenberg E o George Gamow Utilizaram o neutrino Para explicar Esse sumiço veloz de energia Esse sumiço veloz e eficiente De energia de dentro da estrela Que foi o que eles chamaram De efeito Urca Então o efeito Urca Era exatamente o efeito Onde um núcleo Ele interage Com uma outra partícula mais leve Um elétron por exemplo E como resultado disso Aparece um neutrino Como uma partícula resultante Como uma partícula resultante Dessa interação E como o neutrino é uma partícula Que interage muito pouco Com a matéria Ele se propaga Quase sem interagir com a matéria A matéria é praticamente transparente Ao neutrino Ele escapa da estrela Sem... Sai embora Vai embora E com isso ele leva energia Com ele Então eles encontraram Um... Digamos o agente Que seria responsável Por retirar energia De dentro da estrela E possibilitar O colapso E explicar O porquê Que não ocorreria mais O processo de colapso Sem o aquecimento Interno do núcleo De maneira que não teria mais A contrapartida De aquecimento E não ocorreria mais O equilíbrio Então assim Os neutrinos Aumentando a temperatura Possibilitaria a captura Desses elétrons Pelos núcleos mais pesados Gerando neutrinos Que escapariam Velozmente De dentro da estrela E resfriando De maneira muito veloz O centro estelar E possibilitando o colapso Ou seja O... A compactação do núcleo É... Ao invés... Ao aumento da temperatura Ao invés de gerar pressão Geraria mais neutrinos Que escapariam da estrela E assim Contribuiriam cada vez mais Pro colapso gravitacional Como a energia Seria drenada Rapidamente Pelos neutrinos Então eles fizeram Analogia E deram nome De efeito Urca E aí tem outras nuances Que se juntam Que é o fato também De Urca É o nome No dialeto russo Falado pelo George Gamow É... A palavra Pra ladrão Pra gangster E também Que tem um aspecto Probabilístico Que todas as interações Dessas partículas São descritas Pela mecânica Quântica Que é... É um aspecto Muito importante Pra fazer a descrição Das interações Dessas partículas É o aspecto Probabilístico Quando George Gamow Deu nome ao fenômeno De efeito Urca Os astrofísicos Buscaram logo Uma explicação Urca Seria uma abreviação De Ultra Rapid Catastrophe Só que na realidade Urca Era uma referência Ao antigo cassino Da Urca Schember E Gamow Visitaram o antigo cassino E Gamow Ficaram impressionados Com a mesa de roleta Ao fazer a experiência Gamow fez a seguinte constatação A energia some Do centro da supernova Com a mesma rapidez Que o dinheiro some Na mesa de roleta Gostaram? Então a gente se vê No próximo programa Tchau 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 Tchau